Lugares Comuns, com o professor e pesquisador Fábio Mariano da Silva. Na conversa com a cartunista Laerte, aqui no episódio 5, ela comentou sobre o preconceito de algumas aulas do movimento feminista em relação às mulheres trans, crossdressers, etc. Existe o mesmo nas articulações das masculinidades em relação aos homens trans, homossexuais e outras minorias políticas? Existem, existem. Porque, como a gente disse aqui, as masculinidades, muitas vezes elas acabam reproduzindo, elas acabam essencializando as discussões e, quando elas essencializam, elas acabam fazendo uma coisa que é se preocupar mais comigo do que necessariamente comigo, com o outro, com o entorno e assim por diante. Então, isso vai acontecer. Os homens vão criando barreiras que são barreiras de dificuldade em torno de entender essas outras possibilidades, que não são universais. Então, quando você fala assim, de um homem, de um homem trans, de um homem trans gay, na cabeça de muitas pessoas, isso é quase que impossível. Porque você diz, como é? Já não basta ser trans, já não basta você não reivindicar a heterossexualidade como uma norma possível e de exercício mesmo, você ainda vai exercer um tipo de sexualidade que é subalternizada, que é uma masculinidade gay, uma masculinidade bissexual e assim por diante. Então, esse preconceito, ele é um preconceito que vai acontecer. E ele acontece muito escancaradamente, porque há grupos que se reúnem em que esses marcadores sociais são simplesmente proibidos de participar. Mas é preciso entender que a gente tem que avançar nessas discussões. E avançar nessas discussões significa se despir desses preconceitos e de preconceitos que vão fazer com que você exclua ao invés de você reconhecer outras possibilidades. Porque senão, o que vai acontecer? Você continua acordando com o padrão, que é um padrão universal, e você continua excluindo as pessoas. Qual é o tipo de sociedade que você vai formar quando você exclui? É um tipo de sociedade que já está fraturada. Ou seja, você não cria, você continua perpetuando esse tipo de sociedade e a gente precisa romper essa barreira. Então, esse preconceito que você diz que ele existe, ele existe de maneira muito acentuada, de homens que não pactuam com determinadas masculinidades que eles consideram menos viris, menos homens e assim por diante. O que essas pessoas mais reclamam para você? Marcadores sociais, eles são marcadores que te excluem de determinadas redes, né? Então, das redes de trabalho, de saúde, saneamento, de educação e assim por diante. Mas ela também te exclui da redes de sociabilidade, de afetividade, de prática da afetividade. O intuito desse discurso universal, civilizatório, é desumanizar qualquer tipo de masculinidade que não seja uma masculinidade padrão, que não seja uma masculinidade dada pela biologia. Então, quando você faz isso, você essencializa o discurso e você exclui essas pessoas das rotas. Então, você diz o seguinte, você nasceu homem porque você nasceu com pênis. Não, você nasceu mulher porque você nasceu com seios e vagina, embora o seio se forme com o tempo e tal, mas porque você nasceu com vagina. E daí você vai se dar dentro do movimento, você vai refutar, por exemplo, qualquer pessoa que fuja daquela regra. Por isso que homens trans e mulheres trans são tão excluídas dos meios sociais e das redes de acesso ao afeto, ao emprego e assim por diante. Há uma solidão que permeia esses grupos. E muitas vezes isso vai acontecer também com o homem trans, porque vai dizer, ele não é um homem completo, como se a completude se desse única exclusivamente pela genital, pelo ponto de vista biológico. Do ponto de vista do machismo, do patriarcado, a mulher sempre foi o corpo imperfeito. A mulher era o corpo do homem invertido. A ciência mostra isso a partir do século XVIII. A teoria do humanismo sexual sempre vai dizer o quê? A mulher é o homem invertido. E por isso que homens gays, antigamente, eram chamados de invertidos. Porque eles tinham um jeito de mulher, eles eram afeminados por causa do trejeito. E daí as pessoas falavam, olha lá, o invertido, porque ele era comparado sempre a uma mulher que era a imperfeição. Você é educado para constituir relações que são relações sem desejo. Por quê? Porque é como se você nunca fosse digno, é como se você nunca fosse passível de receber amor, de receber afeto e assim por diante. A sociedade sempre vai agir com um tipo de economia, de sentimentos para esses grupos. Por exemplo, sou um homem cisgênero. Eu me reconheço como tal. Mas eu sempre trabalhei com homens e mulheres transexuais, com a própria trans-cidadania. Eu, é um grupo, por exemplo, da qual eu sempre tenho uma atenção especial. Se eu vou dizer assim, quem eu vou voltar o meu olhar para determinado exercício de um direito, eu vou falar, olha gente, nós precisamos pegar aí na mão das travestis que estão sendo mortas antes dos 35 anos. a gente precisa garantir que essa vida se estenda, que tenha direito a viver, que tenha direito a uma vida como eu tenho. Mas a gente precisa falar para os nossos, precisa falar para os homens que a gente tem que romper determinados pactos. Senão, o que vai continuar acontecendo é que mulheres serão excluídas, pessoas negras serão excluídas, LGBTs serão excluídas e assim por diante. Ninguém quer mexer no privilégio.